Ô, Taironi, o que você fez com a Camila? A Camila já voltou pra Goiânia? Ah, tá pescando? Não, não. Eu quero prova. Eu quero prova. Põe a foto. Tem foto? Enche a tela da foto aí, Elias. Enche a foto com a tela. Ou enche a tela com a foto. Não. Vamos falar a verdade? Põe a Camilinha aqui. Ô, Elias. Ô, Elias. Elias, tudo bem? Eu vou contar o que o Elias me contou. Posso, Taironi? A produção mandou comprar um peixe para que a Camila simulasse uma pescaria. Não foi? Agora, Camila, esse peixe é de supermercado ou de algum criatório que você encontrou por aí? Boa tarde. Mas me respeita. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É do Rio Araguaia. E eu não pesquei só um, não. Viu? Pesquei quatro. Opa! Dois eu devolvi pro Araguaia. E dois nós vamos comer. E eu vou mostrar pra vocês aqui, porque hoje foi um dos dias mais legais. Meu aqui. Por quê? Eu descobri uma nova profissão minha. Daqui a um tempo, eu acho que eu vou largar essa vida de repórter. E você é o quê? Pescadora. Eu tenho um talento nato pra isso. Aqui, claro, com a ajuda do Fábio, que tá fazendo o nosso peixinho. Tá fazendo o nosso almoço aqui no barco. Porque é assim, os pescadores saem, eles ficam o dia em todo, na verdade, no rio. E o que eles pescam, eles comem. E aí, Fábio? Hoje, ele tá aqui e não vai me deixar... Aqui não é história de pescadora, né, Fábio? Eu pesquei de verdade e foram quatro, não foi? Boa tarde pra você. Boa tarde, pescou quatro. Quais foram as... Quais que eu pesquei aqui? O nome deles? A gente mostra, né, curvina. Pegou três curvinas e uma cachorra facão. Foram soltas as outras, a gente vai fazer frito a curvina. E os outros a gente devolve pro rio. Fábio, o povo tá achando que eu comprei no mercado, você acredita? Não, aqui não foi no mercado, não. Aqui foi... Tá aqui a vara e a prova. Foi pescadora profissional, você. E foi a minha primeira vez, minha nota então é o que? Mais de dez, né? Com certeza. Aqui a gente vai fazer ele como fritinho? Esse vai ser frito e a gente vai fazer um barbado ao molho também, aqui. Ele tá sendo preparado. Cebola, escondimentos aqui e já já a gente mostra. Nosso almoço. Nosso almoço pronto. Esse barbado ali, o Luarez que já tá picado, ele trouxe por quê? Barbado que fala? Barbado, né? Esse tá picadinho ali por quê? A gente não tinha muita certeza que a gente ia garantir o nosso almoço, não. Eu não sou uma pescadora profissional. Aí eu pensei, olha, já leva alguma coisa ali pra gente não passar fome no caminho. Aí ele trouxe aquele. Mas eu garanti. Aí ele pegou antes de ontem. Mas eu garanti ali os dois. E aí, eu vou rodar aqui pra mostrar pra vocês. Oi, pode, pode. Eu vou rodar aqui e você vai perguntando. Sim? É, o Fábio também recebeu um cachê da produção pra confirmar sua história? Ou é história de pescador ou não? Gente, por que... Não, por que vocês não tão acreditando em mim, gente? Eu não tenho cara de que passa credibilidade não nesse programa, gente? Como assim? Não, Camila, você poderia ter falado um peixe, mas quatro? Quatro. Deixa eu falar. Eu tenho provas. E aí eu vou gerar, então, as imagens. Ó, tô descendo aqui. Eu vou gerar todas as imagens das quatro vezes. Porque o Juscelino, claro, pedi pra ele filmar porque eu já sabia que era isso aí, né? Que as pessoas não iam acreditar em mim. E aí eu vou gerar as quatro imagens pra vocês. Oi? Ó, deixa eu conversar. O Juscelino tá me escutando, tá? Balança a câmera aí, Juscelino. Tá. Tá me escutando. Juscelino, você confirma a informação, Juscelino. Só balança a câmera. Ela realmente pescou? Sim ou não? Ih, se balançar também. O que tá dando, você acredita que a Camila... Não. A cachorra. Eu já pesquei em cachorra. Eu já pesquei uma cachorra, é um peixe comprido, que tem espinho demais da conta, né? Camila, mas ela é muito difícil de tirar da água. Você conseguiu mesmo? É, o Fábio me ajudou a tirar da água porque ela tem uns dentes muito afiados, né? Então, muitos pescadores, inclusive, são mordidos. E aí o Fábio ajudou a gente a tirar da água. Mas quem pescou, quem inclusive fez o lançamento aqui, ó, da linha na água, foi eu aqui. É que agora eu tô muito me achando a pescadora profissional, viu? Aí a gente, ó, enquanto tá fazendo ali o almocinho gostoso, a gente deixa aqui a vara com a isca lá. Porque quem sabe, vem mais uma aqui. Nessa daqui é a minha, ó. Tá aqui preparada, ainda não tem nenhuma aqui. Eu queria muito que eles viessem aqui ao vivo pra mostrar pra vocês. Mas eu vou gerar todas as imagens dos quatro peixes que eu pesquei no Araguaia hoje e que agora eu tô me sentindo muito, tô me achando muito. E o Juscelino também tentou, mas ele não pescou nenhuma. Camila, faz o seguinte. Coloca o seu microfone aí em algum lugar, pega essa vara e joga lá pra eu ver se você sabe jogar uma vara de... Pera aí, então. Pera aí. Vou deixar aqui, ó. Eles não tão acreditando, sabe? Nem que eu não sei jogar algum rolê aqui do negócio, ó. Pera aí. Ai, meu Deus. Juscelino, salva aí. Qualquer coisa você ajuda. Juscelino, não é o cinegrafista que tá lá com a... O Tairone, fala a verdade. Você tá... Te convenceu? Eu quero ver ela jogando a linha. Olha, mas a linha não acaba, Camila? Agora que chegou. Fábio. Vamos pôr a isca. Calma aí que nós temos que pôr a isca aqui. Vamos pôr uma isca. Ô, Camila. E sem isca não pesca, né, gente? Organiza a isca aí daqui a pouco. Eu quero ver você jogando a linha, tá? Agora eu te chamo aí. Agora eu te chamo aí. Eu quero ver se a Camila... Eu quero ver se ela tem dom pra pescaria mesmo, viu? Tá. Vê se o Pedro vai deixar você no Araguaia e você vai mandar você voltar logo pra Goiânia, tá? Até daqui a pouco, Camila. Tchau, tchau.